É de noite, estamos no ar e a gente continua aqui em vigília pela recuperação do nosso amigo Mingau, tá bom? As mensagens de todos vocês são muito importantes para fortalecer o Mingau, a família, os amigos, os fãs, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que com carinho têm torcido, assim como nós, pela recuperação do nosso amigo Mingau. Bom, a gente ainda está sem clima para fazer o programa, para ter plateia, para tentar ter conversas divertidas, né? Então o que a gente vai fazer hoje mais uma vez é trazer uma entrevista e uma reportagem que já foram gravadas antes disso tudo acontecer. A entrevista de hoje é com o Baiano do LOL, que é simplesmente o maior streamer de League of Legends do Brasil. Aí no segundo bloco a gente vai ver uma matéria que a Juliana fez com o Betão da Edição, que é o nosso funcionário corintiano aqui do De Noite. Eles foram lá na Neoquímica Arena, está bem divertida. E de resto a gente continua aqui na torcida pela recuperação do nosso amado amigo Mingau. Estamos na torcida, força Mingau, tá bom? Gustavo Gomes, o Baiano do LOL! E aí, você está bem, velho? Bem demais, bem demais. Bom, eu conheci o Baiano um dia no Teleton. Foi isso mesmo. Não foi? Prometeu que eu ia vir aqui algum dia, dois anos depois estamos aí. Mas prometi, mas chegou, velho. Chegou. Demora, mas chegou rápido, né? Conheci o Baiano no bastidor do Teleton uns dois anos atrás. Hoje você é o maior influenciador de LOL do mundo, é, velho? Estamos aí, estamos aí. Estamos aí, estamos chegando, cara. Os gringos estão assustando um pouco aí com o que a gente está fazendo. O LOL, hoje, League of Legends, é uma potência no mundo do esportes, né? Quais são os maiores jogos de esportes? Tem o Call of Duty. Cara, tem o LOL, tem o Counter Strike, que é muito forte também, né? Fortnite tem os campeonatos. Esses aí são os que puxam a ponta aí, cara. É, a ponta é LOL, Counter Strike, Fortnite, acho que é... É, mais ou menos isso. Call of Duty também tem, exatamente. É, é o 5 de ponta e você é o top 1 do LOL. Vamos ver aí o Baiano em ação. Foco é justamente no lap, ele quase foi explodido. Linda iniciação do Baiano. O robô vai que iniciar a luta agora. Já são três eliminações. Double kill nas mãos do Baiano. Causa bastante dano, mas sacrifica a sua vida. A CNB ainda continua. E ultimamente é esse Baiano em cima do Minerva. É mitológica CNB! Difícil de segurar. O Baiano baixou a máscara. Ah, tá explicado. Baixou a máscara desse jogo? O Baiano baixou a máscara, meus amigos. Explica aí pro Roger o que é o LOL. Caraca, mano, o Roger tá meio velho já, né? Eu tava vendo ali, mal dá pra entender o que tá acontecendo. A gente só vê aquelas luzes piscando. Explica pro Roger o que é o LOL. E por que ele é um dos principais representantes do esporte hoje. Cara, em resumo, aí é um jogo de time, né? Você joga cinco contra cinco, um jogo de estratégia. Tem vários bonecos ali que tem magias, tem poderes diferentes. E é meio que uma guerra estratégica. Você tem que destruir a base do outro time. Só que pra fazer isso aí tem bilhões de possibilidades, né? Cada jogo é totalmente diferente do outro. Pô, fascinante. É mais ou menos um jogo de xadrez. Com muito mais personagens. E magia, e fadas. É tipo isso. E fadas, e também... Mas eu pensei que os personagens fossem um pouco maiorzinhos na tela. É, isso é um pouco difícil. Eu concordo com você. É muita, porque... O cenário é praticamente um tabuleiro. É isso mesmo? É um tabuleiro. Os personagens são as peças, tá? É um xadrez que te dá epilepsia se você ficar olhando muito tempo pro tabuleiro. É basicamente isso. A gente foi pra rua pra perguntar o que o povo acha do LOL. Vamos lá. Ezequiel, eu queria saber o que você acha dessa juventude que tá se perdendo, consumindo LOL. Ah, uma pergunta complicada. Ah, eu acho... Fico triste, porque a gente vê jovem desperdiçando a vida, o tempo que passa tão rápido, né? LOL? Cara... Perigoso, né? Eu acho que qualquer tipo de droga, né? Uma perda de tempo isso aí. Pior que muitos vão ver lá na frente, né? O prejuízo que isso causa, a dependência que causa. Porque droga dá pra ver, senão não teriam tantas pessoas usando, né? Tem várias formas aí de curtir a vida e sem precisar usar as drogas, né? A tendência do ser humano é tapear os problemas com álcool, droga, como uma válvula de escape, né? A gente pede pra juventude, né, assim, ter a conscientização dos maus que essa droga vem causando, né? Vamos ter conscientização, né, galera? Até nas escolas eles levam, então... A minha tava em escola cívico-militar, né? Mas mesmo assim, mesmo assim... Mesmo em escola militar, não é... O LOL sempre tá ali na redondeira, sempre tá, sempre tá. LOL? LOL? Porra, uma bonequinha chata pra caramba, feia, né? Fike, né? Pode dar algum dano no cérebro, alguma coisa assim. Um recado final pra quem tá perdido no LOL, o que você falaria? Eu acho que é o caminho mais certo, é procurar adeus. Procurar o resultado de um profissional, de um psiquiatra... Você usaria o LOL? Eu bebo socialmente, já tive problemas com álcool, né? Mas hoje em dia eu sei que hoje esse é meu limite. Se eu te oferecesse um pouquinho de LOL agora, o que a senhora faria? Ah, não pegaria. Não, não, não. Por quê? Por que não, não? Certeza? Não tenho certeza. Agora eu já fiquei sentindo. Ô, Baiano, né? Essa... Essa véia aí não tá certa. Talvez ela entre pro mundo de LOL. Talvez ela entre. Ela gostou pra sentir, né? Que um insistiu um pouquinho mais. Que personagens ela... Quantos personagens tem o LOL? Cara, tem mais de cem, cara. É bastante coisa pra você aprender. Foi uma boa analogia com xadrez? Porque o xadrez tem o cavalo, o peão, a torre, o rei, a rainha, o bispo. E cada personagem tem a sua característica dentro do jogo. Exatamente. O LOL é isso, só que com mais de cem... Muito mais. Mais de cem personagens. E tem a epilepsia que você falou também, né? Que é brilhando, é estourando coisa. Você já ficou loucão depois de uma partida de LOL que você sai vendo luz pra todo lado? Cara, eu já fiquei... Não uma partida, eu já fiquei depois de jogar por muito tempo. Às vezes bate uma onda assim mesmo. Você já dormiu e sonhou com LOL? Direto. Isso aí era padrão. São todos contra todos ou é um time contra outro time? É um time contra outro time. Time, são cinco contra cinco, né? É um jogo de estratégia. São dois times? Dois times. Cinco contra cinco, quem destruir a base do outro primeiro vence. É igual xadrez mesmo. Em cem peças, em cem personagens, você tem que montar uma equipe com cinco. Isso. E o seu adversário com cinco. Escolhe mais cinco, é. E aí é um contra o outro? Mas naquelas batalhas, morre o time inteiro, acabou? Ou daí entra mais cinco? Nasce de novo, aí vai pra base, né? Morre, nasce pra base, o outro time fica com vantagem. Mas é igual xadrez mesmo. Ele vai conquistando vantagem, você tem que ir voltando e cada vez fica mais difícil. Cada vez que você morreu pra ganhar depois fica pior ainda. Tem como ter mais de cem habilidades? Cada personagem tem uma habilidade diferente do outro? Ou seja, olha as combinações que você faz aí. São infinitas. Você tem seus preferidos? Tem os preferidos, né? Qual que é? Cara, eu jogava muito de Trash, Morgana, o pessoal me conhecia quando eu era profissional, né? O que que... As cinco peças que você mais usa? Cara, Trash, Morgana, Leona, são os campeões, são o suporte, né? Que é a posição que eu jogo. Morgana faz o quê? É uma maga aí, uma maga das trevas, digamos assim. Que ela protege muito o time. Mas aí, o forte dela... E o castelo ratimbum também, né? O forte dela é que ela protege. A função dela na equipe é da proteção. Exatamente. Dentro do jogo tem as funções ali, né? Tem um cara que é mais pra proteger, tem um cara que é mais pra bater, pra dar dano e matar. Tem um cara que é pra aguentar mais dano, que é o tanque, né? Que é como se fosse um tanque de guerra, ele só vai na frente apanhando. O Dinguinho? O Dinguinho ia ser um bom, ia ser um bom tanque, viu? O Dinguinho falou tanque de guerra, não de lavar roupa. Ô, Júnior, posso perguntar uma coisa? Champion, vou te perguntar uma coisa. É... O Dinguinho, desgraçado. Você tem skins pra comprar no LOL? Tem. Infinitas, cara, infinitas. Sim, mas você hoje, como você é top no jogo, você ganha ou você tem que comprar também? Eu ainda tenho que comprar, não me deram nada ainda não, não tenho que comprar. Mas você é um dos principais, o principal influenciador de LOL, não tem uma skin sua? Ainda não, cara. Se você tiver... É uma ideia, né? Pô. Tem um campeão que parece muito comigo, mas não sei se foi baseado em mim, mas é quase igual. Qual seria seu poder? Meu poder, cara. O pessoal já fica... Aí seria tacar um pão, né? Eu tenho toda uma história com pão, o pessoal já fez um remake. Quando eu comecei a fazer live, né, ali em 2019, porque ali a gente viu umas cenas quando eu era jogador profissional, né? Tudo começou há uns mais de 10 anos atrás. Você não é mais jogador profissional? Não, hoje não mais. Hoje eu crio campeonatos, eu crio eventos, eu crio... Isso é uma promoção, você tá acima dos jogadores profissionais. Cara, não diria acima, são coisas diferentes, mas assim, eu ganho mais dinheiro, se você for pensar... Então você tá acima, meu irmão. Talvez. Você pode esmagar eles com a sua carteira. Talvez, talvez. Isso é bom, eu queria machucar alguém jogando minha carteira. Imagina, você joga no peso, pá! É aí que eu quero chegar, e aí? Então, aí eu comecei jogando, levei muito tempo essa carreira como jogador, né? Mas aí eu comecei a querer ir pra outras áreas, cara, porque o game hoje não é ser só jogar. Tem a carreira profissional, o pessoal hoje tá ganhando dinheiro pra caramba. Quando eu comecei, não era nada, né? Você pegar 10 anos atrás, eu jogava campeonato de lan house, mano. Você ganhava 50 reais. Você era campeão do campeonato, ganhava 50 reais. Você começou a jogar pela grana. Cara, no comecinho não, porque não tinha grana. Aí eu depois eu mudei pro LOL, pro League of Legends, porque tava começando a ter uns campeonatos, né? E eu peguei toda essa curva, cara. No começo, porque os campeonatos valiam 50 reais, 100 reais, depois começou a valer mil, depois de 5 mil, depois de 10. Qual a maior grana que você já ganhou? Num campeonato só? Em um campeonato, em um dia, assim, uns 20 mil, assim, em um dia. É dólares ou reais? Reais, a gente tá falando do Brasil. Se você for falar da gringa, aí são milhões. É porque lá fora, né? A gente no Brasil tá evoluindo muito, mas lá eu vou tá pegado. Você já jogou campeonato gringo? Já joguei. Já ganhou? Não, não consegui ganhar porque é difícil. Nosso nível ainda é um pouquinho atrás, a gente tá engatinhando ainda. O LOL é o quê? É japonês? É americano? Cara, a empresa sede é americana, né? Mas hoje tudo, de certa forma, vem da China, né? Então é meio que a dona é chinesa. Me explica alguns palavreados aí. Quer dizer, eu não, que eu sou uma pessoa poliglota. Eu consigo falar vários idiomas, inclusive, do LOL. Mas mais pro Diguinho que é burro, pro Rod que é velho... Porra é você, animal. Não, você é burro sim, velho. Você me respeita, velho. Você é burro sim, eu não gosto. Desgraçado. Poliglota, falei errado todas as línguas. O que que é? O que que é tancar? Tancar foi o que eu falei, que o Diguinho seria um bom tanque, né? Que é o cara tanque de guerra. É você ir na frente só aguentando o dano. É o cara que é feito pra tancar tudo. Ou tomando dano atrás também, né? Ele vai na frente e a galera só batendo atrás. Ah, isso é bom, o Diguinho é bom. Isso é só aguentar, né? Isso é um tipo de gente mesmo. É aí, ó. O que que é quando você tá jogando no LOL e alguém fala, fui de base? Fui de base é o que eu falei ali. Quando o cara morre, ele volta pra base, né? Tipo, se ele morreu, tomou alguma play ali, foi solado. É morri ou é fui de base? Morri, fui de base. F é alguma coisa ruim que acontece ali, cara. Ou quando o cara morre geralmente também, né? F. Morreu, esse cara morreu, F. NT. NT começou aí como um elogio, que seria nice try, né? Boa tentativa. Mas hoje já virou meio que um meme, que é nem tentou. É quando o cara joga mal pra caramba, ele é humilhado pelo outro. Aí pô, NT, esse cara nem tentou jogar. Boa. Foi subvertido, cara. Foi subvertido. Deu rage. Rage é o cara... Então, como a gente falou, é um jogo de time, né? E tem todas essas histórias aí que você depende muito dos caras do seu time. Então, é um jogo que mexe muito com emoção, cara. Tem muita discussão, tem muita briga. Só pega pilha, é? Demais, assim, demais. Tem de sair porrada na rua? Cara, chega perto. Já ficou sabendo de gente que foi encontrar com outro e sair na porrada? Acontece. Nesses campeonatos antigamente de lan house acontecia às vezes, cara. Da hora. Porque depende muito. E o pior, com o cara do próprio time, tá ligado? Geralmente é com o cara do outro time. Mas é com o cara do próprio time. Eu já tive umas histórias também jogando com... Você já apanhou? Não, já quase briguei. Mas com o cara do meu time, assim. Porque é muito estressante, cara. Ele era burro? Era burro? Ele era burro. Era burro. A gente fala, fala, fala. O cara não melhora, ele não te ajuda. Aí é só no tapa. É só no tapa. Esse negócio de didática... Não funciona, né? É tapa. O Danilo bate na gente, no camarim. Ué. Tá funcionando, né? E não dá fixe pra gente comer milho. O que que é a AFK? A AFK é o cara que saiu do jogo ali. Geralmente o cara tá no meio, né? Como o jogo é online, é competição, não tem pause, né? Tipo, o cara sai pra ir no banheiro. Ele tá AFK, ele não tá nem no jogo. Sacou? O que que é dar engage? Engage é começar alguma luta, né? Começar uma briga ali. Dar engage aí. Dar engage, seria isso. Começa a luta. Começa a luta agora que a gente quer matar os caras e ganhar o jogo. GGWP. GGWP é a gíria mais usada no final de qualquer jogo. Isso vai além do LOL, isso é pra tudo, né? Que é Good Game. Well Played. É. Good Game, GG, né? Mas Good Game não é mais rápido que GGWPP? É, não. É só ficou a gíria. É GG mesmo. GGWP. GGWP. É, qualquer jogo. Boa. Você já deixou de competir com a de nome? Como é que foi essa história? Cara, já aconteceu, né? Falando do cenário, hoje é tudo diferente. Hoje todo mundo tá com dinheiro, todo mundo tá ganhando bem, o cenário cresceu muito. Mas como eu falei, há 10 anos atrás, em 2013, era tudo muito amador. E aí eu classifiquei pra um campeonato aqui, morava em Recife na época, né? Vim do Nordeste, classifiquei com o meu time pro campeonato aqui em São Paulo. E o negócio era tão amador, cara, que os caras do time compraram a minha passagem errada. Aí eu fui chegar, cheguei no aeroporto, tô indo ali jogar um campeonato, felizão. Era um sonho na época, né? E não consegui embarcar, cara. Eu perdi, não consegui entrar no voo, era carnaval, não tinha como pegar outro avião. Que inferno é o Brasil no carnaval, você se ferrou, e aí? E me ferrei, cara, aí deixei pra lá, né? Tipo, pô, fiquei tristão, rolou o campeonato e tal, meu time não conseguiu ganhar, eu fiquei em casa ali na bad. Mas de certa forma, me deu mais vontade ainda de querer continuar jogando, sacou? Então, no final deu tudo certo, né? Mas naquele dia ali, naquele momento, foi triste, porque a gente não tinha campeonato no Brasil, era um campeonato internacional que ia acontecer aqui em São Paulo. E você não participou por causa disso aí? Não participei, por causa disso. Que era o sonho, imagina que era o sonho de todo mundo no Brasil na época, era jogar, cara. Que frustração. Aí você não parece baiano, o apelido tem a ver com alguma coisa aí? Baiano, é baiano mesmo, eu nasci na Bahia, interior da Bahia, a galera deve estar assistindo aí, Bom Jesus da Lapa, a galera... Então tem a ver com isso. Tem a ver com isso, baiano da Bahia. Meu sotaque é da Islândia. Meu sotaque é um mix, né? Eu tô aqui em São Paulo há 10 anos já, né? Eu vim pra cá cedo, com 18 anos. Uma pergunta, por gentileza, Júlio, me dê licença. Tem apresentadores de TV que fazem amigos chorar na sala de maquiagem. Você já fez um amigo chorar no jogo, no logo? Já, já. Eu entendo, eu entendo, eu entendo. Tem gente que é mala. Tem gente que é mala. Tem gente que é mala. Você manda parar, não para, aí você tem que... Às vezes é a solução, né? Não tem jeito. O legal é quando você faz, todo mundo em volta comemora, aí você fala, era mala mesmo. E aí? Então, aí tem toda essa situação, cara. Eu vim pra lá, vim do Nordeste pra cá com 18 anos. Na época o cenário tava começando ainda, então foi um tiro no escuro total. Eu fazia faculdade de engenharia ambiental, cara, que na época era, se dizia, seu futuro. A mais fácil de passar também. É, então, exatamente. E na época lá, a engenharia ambiental era o sonho, era o que todo mundo queria fazer. Eu fazia na época. Cheguei em casa, fui falar pros meus pais. Então, tô pensando em jogar um game ali em São Paulo. E eles entenderam? Aí o pau quebrou, entendeu o quê? Vagabundo. Pau pra cima de mim, vagabundo, o que que você tá falando e tal? E aí o pau quebrou, não tinha muita referência na época, né, cara? Eu acho que hoje o moleque que quer jogar um game, que quer ser profissional, ele consegue chegar pro pai e pra mãe e mostrar, né? Muitos caras de sucesso. Cara que ficou famoso, que ganhou muito dinheiro. Eu vi nas suas redes sociais que você deu uma casa com piscina pro seu pai, graças ao dinheiro do videogame. Totalmente, cara. Hoje, assim... Tava comemorando. Olha aí, pude dar uma casa com piscina pro meu pai. Um sonho total, cara. Como eu falei, eu vim do Nordeste, além de ser novo, sem nada mesmo. Agora ele acha bom o videogame. Agora não, agora é um sonho. Agora mesmo sem entender, ele adora. Engenharia ambiental, cacete. É isso mesmo. Que coisa de ontário. Que engenheiro o caramba. E ela tá dirigindo agora no Uber aí. Ela vai jogar videogame, irmão. Trabalhando aqui, eu dei um tanque elétrico pra minha mãe. É onde ela faz sua sopa. Você... Eu ficava forte e comia tua bunda. Que torneio que você competiu na linha do trem? Cara, isso aí é nesse começo aí que a gente tá falando, né? Que os campeonatos eram muito improvisados, cara. Hoje são mega estúdios, né? A gente teve campeonato aqui em São Paulo já. Você imagina o Allianz Parque, já teve no Maracanã. O pessoal fecha 60 mil pessoas no estádio. Mas na linha do trem? Mas antigamente a gente competindo aqui em 2013, 2014 e isso. Do lado da linha do trem ali, mano. No meio do jogo, passando o trem assim. A gente meio sem entender nada. O mouse e o teclado tremendo. E a gente, não, vamos, vamos. Na garra mesmo pra construir a parada. Pra ser campeão eu ganhei 500 contas ainda nessa época. Não valeu muito a pena não, cara. Era mais pelo sonho mesmo, né? Ah, mas você foi construindo o teu nome. Exatamente. Agora você passou um problema de saúde. Passei. Nesse tempo jogando aí, como... Inclusive um dos principais cenários que eu deixei de ser atleta profissional, mesmo jogador profissional, que eu comecei a ter alguns problemas. Mas que problema? Mas relacionado ao videogame? Não ao videogame. Era genético mesmo, né? Eu tive um tumor que me afastou ali por um tempo. Eu fiquei um tempo jogando ainda mal. Onde? No intestino. No intestino. Tumor chato, é. Recuperação foi bem chata. E no meio do campeonato, cara, eu passando mal assim. E naquela época a gente vivia um cenário diferente do que é hoje, né? Naquela época, do começo, 2014, 2015, por aí, a gente sempre achava que podia ser o último ano do game no Brasil, né? A gente pensava, cara, vou tentar ser campeão esse ano, porque ano que vem a gente nem sabe se vai ter. Era totalmente instável, sabe? E daí eu mesmo doente, eu falei, não, cara, eu tenho que tentar ganhar, eu tenho que jogar de todo jeito. Mesmo doente, eu ia doente. Já tive que fugir do hospital uma época, porque eu saí com a pulseirinha ainda internada. Você fugia do hospital pra jogar LOL, né? Fui, joguei. Aí, ó, tá vendo? A dona aí de casa, ela tava certa lá. Jogar LOL, esse negócio aí, acaba com a vida, ela tá certa. Porra! Mas, pô, você jogou, mas ganhou? Ganhei, né? Eu cheguei até a final nesse campeonato aí, que eu tava bem doente e tal, mas aí não deu pra ganhar, né? Mas valeu a pena. Mas hoje você tá de boa. Hoje eu tô tranquilo, cara. Eu tô bem, consegui cuidar bastante. Agora, Lino, a gente viu ali agora há pouco um trechinho você jogando, que você tira a máscara, os caras falam, ai, tirou a máscara. Por que você jogava de máscara? Então, era exatamente por causa desses problemas. Essa máscara é antes da pandemia. Isso aí foi em 2018. Ninguém usava máscara, eu parecia um alien, tá ligado? Eu ia no shopping de máscara e todo mundo ficava olhando assim. Porque você tava em recuperação do tumor que você tratou. Exatamente. Aí, por causa do sistema imunológico, tava fraco. Exatamente. Ficava doente com qualquer coisinha e tal, mas aí eu fui, recuperei bem. Mas você virou um jogo importante depois que você tirou a máscara? Virei. Aquele jogo, ele é bizarro, cara. Aquele jogo que eu tiro a máscara, ele ficou marcado no cenário, porque, né, era uma melhor de cinco. É quem ganha três mapas primeiro. Tava dois a dois, era o último mapa. E imagina que a gente tava tomando a goleada, cara. No futebol, é como se a gente estivesse tomando um cinco a zero. Tava perdido completamente o jogo. Eu tirei a máscara e a gente virou o jogo num milagre. Isso aí me lembrou o Falcão, campeão dos campeões, na hora que ele virou o boné. Na hora que ele virou o boné, ele ganha no braço de ferro, velho. Aí, exatamente. Foi algo mais ou menos nessa pegada aí. Você, falando em futebol, você ganha mais dinheiro com jogador de futebol jogando LOL? Cara, hoje em dia, não sei se mais, depende do jogador, né? Se for botar um Gabigol aí, um cara... Não dá, ainda não dá, ainda não dá. Mas no futuro, acho que talvez dá. Mas já ganha mais que jogador de futebol. Cara, no Brasil, assim, dá pra comparar. Hoje a galera tá, realmente, o game aí tá forte pra caramba, cara. Que legal. Quantos anos de vida útil tem um jogador de game até se aposentar? Cara, hoje a gente tem cara com 30 e pouco. A gente sempre, como eu tô falando, como é o meio novo, a gente vai entendendo. Não existe gerações passadas pra se basear. Nós somos a geração que começou. Então, hoje tem cara com 34, 35 anos, começou com 16 e segue jogando aí, mano. Mas você vai perder o movimento rapidez no dedo? Se você treinar muito, não. É natural, com a idade você vai perdendo, né? Mas os caras treinando todo dia, fazendo fisioterapia, hoje a galera se prepara muito bem, cara. Hoje, realmente, a vida dos jogadores é de atleta mesmo. O cara tem fisioterapeuta, o cara tem nutricionista, o cara tem preparador, o cara tem coach psicológico, o cara tem tudo. Mas o quanto que a profissionalização de um jogo tira a diversão? Por exemplo, eu comecei a jogar Fortnite, jogava eu, o João aqui, o pessoal do programa. Quando lançou, era divertido. Poucos meses depois, nós tínhamos ódio. A gente não se divertia mais, que a gente entrava pra se divertir, já morria que tinha uns moleque desgraçados. De 13 anos. De 13 anos que jogava isso o dia inteiro. E não tinha mais diversão. Já virava um bagulho de tensão. Você consegue se divertir jogando LOL? Tira um pouco, cara, da diversão, assim, né? Depois que você passa muito tempo jogando e vira profissional. E você quer mais ganhar, né? A diversão passa a ser ganhar, não é só jogar o jogo. Mas se eu quiser jogar LOL pra me divertir... Dá pra jogar. Indico que faça isso, inclusive. Outro dia eu fui lá entrar pra jogar LOL, eu só me ferro também, porque só tem profissional, velho. É difícil, cara. O jogo é difícil. É como eu falei, como é um jogo de estratégia, você tem que se dedicar um tanto assim, tá ligado? Você já tretou com um colega, já ganhou dinheiro pra caramba, já superou. O que falta você fazer no mundo do LOL? Cara, eu penso... Hoje a gente tá indo pro cenário internacional, né? A gente vem criando campeonatos aí. O campeonato que eu fiz agora, que é o Cebolão, que foi sucesso. O que é o Cebolão? É esse aí, o Cebolão? Cebolão, é aqui, ó. Põe aí, mostra o Cebolão aí, ó. Aqui, ó, o Cebolão. Aí, dá um close. Close no Cebolão. As Baladas, vai, DJ! Aê! Cebolão! Cangarote! O que é que é Cebolão? É sensacional, hein? Cebolão era mais uma paródia de nome ali, por causa do Cebelão, né? Que é o campeonato brasileiro do LOL. Mas você fez o Cebolão. Eu fiz um campeonato ali, mais voltado pra competição. Digo, não tá aguentando, não. É, eu também acho. A plateia não se mexeu. Mas foi boa a tentativa, foi boa. Mas então, o Cebolão, cara, é isso. É o nome de paródia do Cebelão e eu fiz um campeonato que tem a competição. O que é Cebelão, irmão? Então, é o campeonato brasileiro do LOL. Que aí é o oficial. É o oficial. Mas o que eu criei? Ah, Cebelão, campeonato, é o C. Brasileiro, B. LOL, é o LOL. Exatamente. E você fez o Cebolão. É o Cebolão. Que é meio que uma paródia. Não sei se eu percebi. Gênio, gênio. Parabéns, irmão. Gênio. É as crianças inteligentes de Luciano Huck. A Ju tem uma pergunta. Tem uma pergunta, não tem, Ju? Não, era a dúvida do Murilo. Não, tu que perguntou aqui pra mim. Se a droga LOL tem alguma coisa a ver com esse LOL. Meu Deus. Acho que a galera pensa que é isso, né? Mas não, não tem. Por enquanto, não tem nada a ver. Não tem, Murilo. Por enquanto, não. Eu quero, por gentileza, o Espaço é Game, eu quero mandar um beijo. Fernando Pelé, nosso diretor, ele é campeão de Pac-Man. Um beijo, querido. Sabia o Pelé, que é o diretor artístico do SBT? Ah, não é da sua época. Mas o Pac-Man, quando surgiu, era a grande evolução do arcade. Joguei muito, joguei muito. O Pelé aqui foi campeão brasileiro de Pac-Man. Aí, ó. Bravo. Campeão mundial. Campeão mundial? Campeão mundial. É brasileiro, mas eu falo mundial. Você fez o talk show, né? Cara, fiz também. Fiz o talk show, inspirado, inclusive, aqui, cara, no The Noite. Tinha um gordo escroto lá também? Cara, não tanto. Não tão gordo e não tão escroto. Mas tinha um cara também. Também. Onde você vai arrumar um tão gordo e tão escroto? Isso não é em qualquer lugar. Nem no zoológico, nem no canil. Vamos ver aí. Cadê? Salve, salve, rapaziada. Muito boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa grande estreia do Play Night com o Baiano. Ele pediu, tá, rapaziada? E eu, como um bom suporte, preparei lançando a Braba Team. Pode fazer ao vivo. Buquê. Obrigado, Baianinho. Olha, tá aqui. Quer casar comigo? Eu diria que deve ser 2,7 centímetros mole e 4 centímetros duro. Não, eu vou aceitar essa resposta. Essa resposta foi genial. Ponto pra nível. Ponto pra nível. Muito obrigada. Essa resposta aí teve que merecer. Onde que é esse estúdio aí? Foi aqui em São Paulo, aqui em São Paulo mesmo. É na tua casa mesmo? Não, não, não. É num estúdio muito grande. Legal lá, legal. Legal pra caramba. Não faz mais? Então, cara, gostei muito de fazer. Não dá dinheiro, tal que show. Não dá dinheiro, essa porra, não dá dinheiro. E é muito trabalho, né? Muito trabalho. É muito trabalho, cara. Pouco dinheiro, muito processo. Exatamente. Aí, por esse caminho aí, eu preferi evitar. Mas muito legal, cara. Como eu falei, me inspirei aqui no The Noite. Era Play Night o nome, né? A galera do cenário amou. Todo mundo curtiu. Conseguiu fazer uma coisa da hora. Mas eu percebi que é muito trampo. Você fazer um talk show, cara, você tem que estar quase totalmente dedicado a fazer um talk show. O erro foi se inspirar no The Noite. Era outra coisa. Aí faliu, né? Aí quebrou, né? Mas o talk show foi em homenagem ao Diguinho, ao The Noite. Mas você fez uma coisa em homenagem ao Diguinho, que foi a mesa redonda, né? Vamos ver. Teve alguns jogos, óbvio, a Pen, porra, tá com um jogo sinistro. Mas teve alguns jogos que você ficou muito numa mecânica ali, tá ligado? De um bivói. A gente falou, foi dedo, foi dedo dífero. Eles estavam tomando baile no mapa e tinham que ir resolvendo dedo dífero. Cachopeia! Cachopeia! Cachopeia contra quatro milis. Caralho, o Chico ficou doido. Ih! Já mande, dá a mão! Maldir, dá a mão! Meu Deus, meu Deus! É uma comunidade muito grande, né? Você tem ideia? Você tem ideia quantos brasileiros... Qual o tamanho da comunidade brasileira de LOL? Cara, milhões, cara. Milhões. É muita gente mesmo, né? Inclusive o Cebolão, o primeiro que eu fiz aí, que foi no comecinho da pandemia, 2020. Foi um campeonato que eu fiz. Até virou uma brincadeira, né? Que eu fiz com 12 reais de orçamento. Pra fazer o campeonato. Eu peguei doação da galera, juntei 12 reais. E fiz o primeiro. E a gente bateu aí de pessoas diferentes assistindo. Mais de um milhão de pessoas assistindo. Mais de um milhão de pessoas diferentes, cara. A gente não mostrou o Cebolão. Vai, Cebolão! Eu não quis ir dar pra ser 30 mil! É, 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 é! É, é, é! Papá! Papá! Que isso? 200 mil, rapaziada! 200 mil! O Cebolão é um sucesso! Quanto deu de grana? 200 mil doações aí a gente conseguiu. A gente tá junto com mim! 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 Cara, esse 50 mil aí no Pix, né? 50 mil no Pix! Quem ganhou, ganhou 50 pau no Pix, caramba! É, mas a ideia aí, né? Nem muito premiação, cara. É realmente dar oportunidade pra galera aparecer. Tem vários caras que entraram aí nesse campeonato. Não eram conhecidos e o cara sai com um monte de público na stream. Um monte de público... Esse é o maior campeonato não oficial do LOL, é esse? Do mundo! Do mundo! Os gringos tão olhando bastante aí e tal, e vendo o que a gente tá fazendo no Brasil. E ali as doações, você viu a galera comemorando, né? Que a gente sempre faz tentando arrecadar. O campeonato começou na pandemia, então a gente foi arrecadando dinheiro ali pra comprar oxigênio, foi arrecadando dinheiro pra comprar equipamento de segurança durante a pandemia. Essa última causa aí foi pra ajudar a Ampar aí, que é uma ONG que cuida dos animais. A gente conseguiu 200 mil. O campeonato já tá com 700 mil aí arrecadado, cara. Pra ajudar em causas aí diretamente. E o que é o projeto Criando Lendas? Cara, Criando Lendas é pra galera que tá começando ou não no LOLzinho aí, que a gente tá guiando a galera, né? Criando algum cenário pra ensinar a galera. Porque a gente falou, o jogo é muito complexo. Então, Criando Lendas eu peguei alguns amigos meus ali que jogam desde o começo do jogo, 10, 11, 12 anos, e tamo criando um conteúdo pra galera ir aprendendo. Você tá fazendo uma academia de LOL? É tipo isso, é tipo uma academia de LOL. Pra quem quer virar profissional, pra quem quer ficar melhor no jogo, pra quem quer crescer, entendeu? Olha quanto negócio você tá tirando, né? Da sua participação no LOL, cara, demais. Qual foi o recorde de pessoas vendo a sua live? Cara, ao vivo ali na hora mesmo, umas 160 mil pessoas. Eita! 160 mil. Caramba, muito, hein? Ao mesmo tempo, né? Mas aí, entra gente, sai gente, aí, como eu falei, né? Às vezes tem mais de um milhão, e um dia passam pela stream mais de um milhão de pessoas. Sensacional, né? É bastante gente, cara. E da onde vem sua maior receita hoje? É de doação? É da comunidade? É de publicidade? O LOL, de alguma maneira, a desenvolvedora do LOL, põe investimento em você? Como é? Ainda não, cara. É mais pela stream mesmo, né? É mais o subscriber, né? Que é o pessoal que é inscrito ali no canal, o pessoal que assiste todo dia. Inclusive, tem uma galera da produção aqui que veio falar comigo, que acompanha há muito tempo, mó da hora, inclusive. É mais a de Sense que você ganha? É mais uma de Sense. É mais uma de Sense ou o cara que se inscreve ali, ele paga, sei lá, 10 reais por mês ali no meu canal pra me ajudar. E tem algumas vantagens dentro do canal, a mensagem dele fica destacada. Mas o intuito maior é ajudar mesmo o streamer, né? Então, minha receita maior é disso mesmo. É dar live ali diariamente por 40, 50, 60 mil pessoas todo dia. Mas, cara, mas quando um cara do seu tamanho junta essa comunidade, movimenta essa comunidade desse produto que é o LOL, a desenvolvedora não presta atenção em você? A desenvolvedora não te chama pra uma conversa? Porque você é basicamente o embaixador do produto deles aqui, cara. Cara, estão me engateando. Esse papo é até um pouco polêmico, que você tá puxando dentro da comunidade é um pouco polêmico. Porque, às vezes, a desenvolvedora não dá essa ajuda toda, né? Então, a gente tem que ir fazendo do jeito que dá. A gente junta a comunidade, faz a comunidade mesmo. Por exemplo, os campeonatos, a gente teve que começar com doação da comunidade e foi fazendo. Mas a desenvolvedora agora tá olhando mais pra gente criar mais coisas. Como chama a desenvolvedora? É Riot Games. Riot Games. Riot Games. Riot Games. O que é Riot? Não tem significado, não. Riot. Riot é isso. Eles assistem na noite. Ei, Riot Games, por favor. Take eyes on the Baiano of Law. Valeu, valeu. E agora, quais são os próximos passos, hein? Cara, é como eu falei, né? Eu comecei como jogador, comecei como atleta, peguei essa curva toda do esporte crescendo no Brasil. Ainda tô dentro do jogo, fazendo campeonato, fazendo programas, mas como eu fiz o talk show e gostei muito, eu tô indo pra... tô pensando em outros caminhos. Aí o futuro é realmente a gente tentar trazer programas que são muito consolidados na televisão, tentar trazer mais pra um stream. Você quer virar o Galvão Bueno do LoL, né? De certa forma, e não precisa ser do LoL, sacou? Dá pra juntar a galera toda de games, dá pra fazer, sei lá, um programa de luta, um programa de alguma coisa. Legal. Sacou? Eu acho que o próximo passo é isso, porque o talk show foi o que me abriu a cabeça pra isso, né? Você quer ser o cara da mídia? É, provavelmente. Então... Você quer meu lugar? Opa! Se tiver vago aí, o de quem apoia? Ah, com certeza. Já te abraço aqui, irmão. Como você me abraça? O cara veio aqui e tava tentando puxar meu tapete, irmão. Mas por que ele vai querer diminuir tanto o salário dele? É isso, é verdade. Pensa nisso, irmão. É verdade. Acho que eu vou ficar na live mesmo, vou ficar na live. Pensa nisso. Tá ganhando bem lá. Bem lá. Olha aí, quem quiser te seguir, te acompanhar, você centraliza tudo? Você tem um link centralizador? Porque você tá em YouTube, você tá em Instagram, você tá em Twitter. Como é que faz pra centralizar quem quer te seguir em tudo? Cara, a galera que quiser acompanhar aí, começar a entender um pouco, né? Como eu falei, é complexo, mas é legal, cara. A comunidade do gamer, ela é muito unida, é muito... Ajuda muito... Deixa eu ver o seu tênis aí, irmão. Aí, ó. Pode tirar, pode tirar. Por que você tá com esse tênis aqui, irmão? Que tá com esse... O que é esse bagulho? Mano, isso aí é a moda, né? Eu não sei exatamente o que é. Essa é a moda? Essa é a moda? É. Igor, o que você achou dessa moda? Olha, vem com tudo. Tendência. Aí, tendência. Parece aquele negócio de carregar peru no Natal. Exatamente, ó. Meu avô era açougueiro, vinha as carnes aqui, ó. E que off-white for Nike Air Jordan 1. Olha. É, é da hype. É um tênis do hype. Esse tênis é do hype? É. Eu tô fora do hype. Eu tô fora do hype. É do hype esse aqui? É. E Guinho, é do hype, Guinho? É do hype, né? Eu tento entrar nessa moda, mas aí na porta da loja pita. Começa uma pitação. E eu não consigo entrar na moda. Aí vai, não. Obrigado. Quem quiser te seguir, como é que faz? Quem é que faz, velho? Vai te seguir, como é que faz? Ó, a galera quiser ir Baiano LoL, rapaziada. Só procurar Baiano LoL aí em qualquer plataforma, botar no Google, Instagram. A galera vai seguir aí, vai começar a entender. Não só pra galera que já curte game, mas assim, é bom ficar ligado, né? É nóis, velho. Valeu, valeu, Danilo. Valeu. Voltamos já já. Obrigado. 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 Obrigado.